Você vê que o crescimento, pelas estatísticas desse ano, o último levantamento que teve com relação ao órgão mineral, a projeção para 2022 é ter um crescimento de 28%, 25% ou 28% em relação ao ano passado. Significa o quê? Primeiro, a crise dos fertilizantes, como você comentou lá atrás, que isso acabou ajudando o mercado de órgão mineral. Mas, muito mais que isso, são os resultados. Os resultados que o órgão mineral vem trazendo, muitos produtores não conhecem, são resilientes ainda ao uso da tecnologia, mas o que é favorável para nós? É que o mercado, no geral, digo, empresas, técnicos, empresas de pesquisa, tem falado muito bem e muito forte dos órgãos minerais, os benefícios do órgão mineral. E isso tem ajudado, no modo geral, o mercado a crescer. Então, a gente entende que isso realmente tem sido o diferencial. E a nível regional, que é o que nós estamos aqui, mas hoje a gente abrange, como eu comento com você, praticamente 11 estados, o que tem feito crescer os números de vendas dos nossos produtos? São os resultados. O produtor que experimenta, que conhece, que entende, começa a buscar informação, que a gente prepara muito bem a equipe para isso e os clientes. Começa a ter um pouco mais de informação. E essa comprovação vem do campo, isso não tem preço. Isso é o que vai fazer a perpetuação da tecnologia por muitos anos. Isso é o que vai fazer.